Opa aí, começando aqui mais um vídeo do The Ark Abyss e hoje, galera, bora domar um Baryonyx, galera. Hoje, vamos domar um Baryonyx Abyss, um bicho bem diferente. Eu acho que eu nunca vi um Baryonyx Abyss aqui no mapa, né? Acho que eu nunca vi um Baryonyx Abyss em qualquer lugar. Até no YouTube, cara. E hoje, bora domar ele, cara. Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo que vai ajudar muito que eu não ia crescer. E um Baryonyx Abyss, eu acho que vai ser um bicho bem top, hein? Já vou avisando. Galera, o Baryonyx Abyss está aqui no pântano, perto de casa até. Pessoal, bora. Eu vou rastrear ele aqui mais ou menos, só pra mim certinho. Baryonyx, opa. Eita, escreveu tudo errado. Baryonyx Abyss. Aqui, ó. Tem três, level 300, aliás. Caraca. Esse aqui é o melhor. Como eu falei pra vocês, né? Ele ficou mais aqui próximo. 43, 32, é. 70, 77. 70, 77. Vai ser top, hein? Galera, então, já vamos bater a meta de like, de 500 likes e 50 comentários. Aí, pro grande especial de uma hora. Lembrando, cara. A série tá chegando ao fim. Tá bem próxima do fim, aliás. Tem mais... Deixa eu ver quantos bichos que tem, ó. Tem o Baryonyx, né? Tem a Argentavis Abyss. Tem a Argentavis Abyss. Tem mais um bicho, cara. A Biss que tem pra domar. Isso aqui fica aqui agora. Mas tem mais dois bichos pra gente domar, né? Tem mais dois bichos pra gente domar. Tirando o Baryonyx. Daí tem o episódio final e mais o boss. O boss, eu vou fazer dois vídeos. Então, olha aí, ó. Tem cinco vídeos, cara. Pra gente fazer. Deixa eu ver. Dois bichos. Que é dois vídeos. O boss final. É... Que vai ser dois vídeos. E mais um final. É cinco vídeos, cara. Mais cinco vídeos aí. Pro final da série. Então, galera. Vamos bater a metinha aí que vai ser top, né? Vai ser bem legal mesmo, cara. Só bora. Só bora lá. É setenta, setenta e cinco, né? As coordenadas. Opa. Aqui, ó. Setenta, setenta e cinco. Setenta e cinco é pra lá. Calma aí. Setenta, setenta e cinco. É reto aqui, galera. Opa, já tô setenta? Então é só vim pra direita. É só chegar setenta e cinco aqui embaixo agora, hein? É bem aqui. É bem aqui. Ó, tem um baryonyx aqui. Esse aqui? Não, esse aqui é um level cinquenta. Ué. Ai, não. Tudo rex. Caraca, velho. Nossa, tô atacando. Nossa, tô atacando os pernados do baryonyx. Acho que não chega a matar, né? Nem a pau. Esse aqui é um tabu, galera. Toma cuidado. Ok. É setenta e setenta e cinco mesmo? Caraca, eu já valia, galera. Ah, mas também tem mais um bichinho, galera. Hum, mais um bichinho. Se ele tiver a versão abisa, eu dou. Vamos. Tá, calma aí. Baryonyx abyss. Setenta... Ah, setenta e setenta e sete. Nossa, confundi. Setenta e setenta e sete. Vamos continuar reto. Não. É pra cá, então, se for setenta e sete. É reto aqui, ó. Se for setenta e sete. Caraca, hein. Ó, já chegamos bastante. Uhum. Calma aí. Cadê o bicho? Ah, a gente tá aqui. Calma aí, galera. Ó, tá difícil achar, velho. Tem bastante bicho aqui. Tem um boss aqui também. Aqui, ó. Achei. Acho que eu achei. Aqui, ó. Baryonyx abyss. Ele tá bem pertinho do boss. Velho, eu vou tentar matar esse boss, galera. Ele vai atrapalhar. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Acho que não mata a mutaria, o boss, né? É, eu acho que não. O boss já vai morrer ali, galera. Com o fogo, né? Dos abyses. Abyses. Aí, ó. Já era o boss. O Baryonyx tá vivo aqui, eu espero. É, eu acho que ele tá vivo. Nossa, ele levou um torpor e um dano, né? Um torpor e um dano ele levou. Caraca, velho. Nunca mais saiu essa habilidade do boss, cara. Eu levo o dano sem ficar aqui ainda, hein. Calma aí, eu vou esperar sair essa habilidade do boss, galera. Porque eu não posso sair da mantícora. Eu simplesmente não posso sair da mantícora. É isso que bizarro. Ai, ai. Tem que esperar. Tem que esperar. Velho, como assim? Pô, calma aí. Ó, já que eu não tô tomando dano aqui. Será se eu sair daqui? Mas o Baryonyx vai tá levando dano, cara. Nossa, o que eu falo? Cara, essa habilidade é infinita, né? Olha isso. Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Vamos pegar. Eu vou dar uma porradinha no Baryonyx. Eu vou atrair ele pra longe. Ah, não dá pra dar porrada aqui. Ah, mas ele já me viu. Ah, já desistiu. Nossa, cara. Já desistiu. Ele me viu e desistiu rapidinho. Sai bem pertinho aqui, ó. Ai, não. Nossa, galera. Eu caí na água. Eu vou morrer. Calma aí. Ah, não tô tomando dano. Galera, eu acho que a gente consegue domar. Ó, eu vou arriscar. Ó, desmaiamos ele ali. Ele não tá levando dano, pela lógica. Vamos lá. Eu acho que eu não morro. Caraca, velho. Tem um que... Vem que perto. Aqui. Homem, comida. Nossa, eu esqueci de desvaziar meu inventário. Aí, ó. Boa. Pegamos Baryonyx já. Sem problemas. Sem problemas. Ah, Baryonyx aqui, ó. Beleza. Vamos lá pra casa agora. Só que... Agora a chance de eu morrer é grande. Cara, realmente não soma habilidade, galera. Olha só que bizarro. A habilidade não soma. Aqui, ó. Nossa, eu poderia montar. Ah, esse sumiu. Ó, tá sumindo. Nossa, galera, ó. Sumiu alguns. Ah, mas agora sumiu tudo. É, véi. Ó, outro boss aqui, cara. Não, não. Ah, não. Peguei. Peguei o tigre. Nossa, tomei um daninho. Velho, eu apertei o E sem querer, véi. Eu apertei o E sem querer. Beleza, vamos voltar. Caraca. Aí, pega de volta. Só bora. Só bora. Sem problemas. Aí, cara. Vamos voltar pra casa aqui agora. Vamos fazer o básico de sempre, né? O que eu sempre faço, que é dar o imprint, dar o... Fazer a cela, né? Se precisar. Se não precisar, eu nem faço a cela. Mas se precisar, eu faço. E é isso. Velho, o Baryonyx, a Biza aí, topzera. Eu acho que ele vai ser forte. Eu acho que ele vai ser forte. Sim. Se ele não... Assim, na real é bem tenso, né? Assim... Caraca, eu não sei. Não sei. É. E se ele for, assim, na classe do... Eu acho que camelossauro. Se ele tiver a força do camelossauro aí... Tá bom. Tá bom. Já é bem aceitável, aliás. Topzera. Vamos lá. Vamos em direção pra casa aqui. Estamos bem próximos já. E vamos fazer essa dele, cara. Curtindo demais, hein? E aí, galera. Eu tô pensando... É... Em instalar... Na série... Na próxima série que eu vou fazer, né? E tal. Tem uns mods bem da hora aí. É... De dinos, né? Dinos mesmo, cara. E... Assim, sem habilidade, né? Dinos sem habilidade. E é dino mesmo. Dinossauro. É... Na verdade, mais ou menos é dinossauro. Mas os bichos são muito, muito bem feitos. Assim, são uns bichos bem feitos mesmo. São muito top. E eu quero fazer isso, cara. Na nossa próxima série. Aí, The Ark vai ser... No Ascended, né? Vai ser com os melhores mods de dinos do Ascended atualmente. De dinossauro mesmo, assim. Sem habilidade. Vai ser muito top, cara. Não, vamos pesquisar aqui, ó. Baryonyx. Bary. Vamos fazer todas. Ah, precisa da cela, né? É, cara. É como eu falei, galera. Quando eu vejo que precisa de cela... É... Precisa de cela. Não precisa de cela. Sei lá. Quando... Até buguei, cara. Até buguei que ia falar. Velho, eu não aprendi. Não é possível. Ah, eu não aprendi. Caraca. Aqui, vamos fazer. Fazendo cela de Baryonyx. Já vou colocar. Já vou colocar. Na real, é. Isso mesmo. Vou colocar pra fazer a cela aqui. A... A Mif... A Mif, não. É a Silver. Aqui, ó. Ó, a gente tá fazendo a Silver já. Enquanto eu tô fazendo a Silver, vamos usar um pouco o inventário aqui. Porque, ó. Olha isso, cara. Cheio de lixo. Lixo não, né? É, tem uns lixos, sim. Tem uns lixos. Com certeza. Tem muito lixo. Mas, ó. Tudo certinho. Já é bem rapidinho pra fazer o inventário. Só limpar aí. Só jogar tudo, né? Aí, fazer a cela Gold já. Pô, a cela... Legend aqui é bonita, hein? Verde. Diferenciada. Eu vou fazer a cela Legend agora. Beleza. E o Baryonyx é fêmea? Ah, não. Ah, eu tô com Alden na mão. Caraca. Tô com Alden aqui pra ser claro que o Baryonyx. Vamos fazer a outra aqui. Ah, vamos jogar o dragão aqui. O Alden, por enquanto. Eu ia jogar ele lá atrás, cara. Só que eu não... Não vai dar tempo. Tô tentando fazer todas as células rapidinho aqui, sem enrolar. Deixa eu ver se vai faltar alguma coisa. Eu acho que não, galera. Eu acho que vai dar pra fazer tudo. É, vai dar pra fazer tudo bem de boa. Galera, eu vou fazer um corte aqui só pra terminar todas as células e já volto. Ótimo, galera. Aqui, ó. Colocando a cela no Baryonyx. Perfeito, cara. Eu não consegui fazer todas as células. Faltou recurso MIF. Incrivelmente faltou FWEST MIF. E eu até posso fazer ali, só que, cara, vai demorar um tempinho, sabe? Eu não quero perder esse tempo. Vamos ir direto pra testar. É, querendo ou não, não muda tanto assim, né? Uma cela assim não muda absurdos. Melhora um pouco, claro, mas não é nada demais. Vamos lá. Vou colocar o multiplicador já e vou teleportar já pra base do Fagante, como sempre. Vamos lá. O multiplicador já é top. O Baryonyx é top. E é isso. Só? Bora, cara. Botão direito do Baryonyx. É um pouco preocupante, não faz nada. O C. Ó, tá. Tá, calma aí. Um, dois. E um monte. Ele joga duas rajadas pequenas e uma grande. Legal, esse aqui é o botão do C, galera. O X não faz nada. Z, O, R, Q, G, Z. De volta? Não. É só tem ataque. No C. Somente C. É o C que é tudo, cara. Do Baryonyx aqui, basicamente. E, ó, interessante, cara. Começou com 12. 12 milhões, galera. Sem aumentar nenhum level. Tá, até que tá bom. Até que tá bom. Vamos continuando aqui. Olha lá. Cara, o bom é que ele ataca correndo, velho. Não é nem andando. É correndo mesmo, cara. Eu tô correndo aqui. E o bicho tá atacando. Sabe? Isso é bem da hora. Ó, eu matei o boss aqui, né? Com um multiplicador de 100. De 100, não. Multiplicador aqui de 10, né? 10x. Já aumentei uma boa quantidade de level. Vamos... Vamos ir correndo lá pro lugarzinho que a gente vai. Eu vou aumentar até a velocidade aqui pra chegar mais rápido ainda. Nossa, eu tô muito ligado. O barulho que já é meio rápido, cara. Eu nem tava colocando ali, porque ele já era bem rápido. Mas agora aqui, ó. Usar da luz. Eu vou só correndo, cara. E apertando o C aqui, ó. Top demais, cara. Só correr. E apertar C. Isso aqui é um abisso? É um abisso, galera. Ó, um abisso sem aumentar nenhum level. Será que a gente consegue matar um abisso sem aumentar nenhum level? Tamo sofrendo, hein? Tamo sofrendo. O bom é o do Rock Drake, ele não mata na montaria, né, cara? Assim, essa questão dele não matar na montaria já ajuda demais, cara. Nossa, já ajuda muito, velho. Galera, assim, nem tamo levando dano direito, né? Porque a gente tá com imprint, tá com uma selinha. Se a gente tivesse com uma selinha melhor, a gente ia levar menos dano ainda, né? Então tá bem de boa. Tá bem de boa. Aí, ó. E já era. Já era. A gente demorou pra matar um abisso, cara? Porque não tamo nenhum level, lembrando. Tamo com zero levels colocados. Caraca, esse aqui é um abisalossauro, velho. Perigoso, abisalossauro. Ele mata na montaria. Ele dá um dano absurdo. É muito absurdo mesmo. Galera, vamos colocar todos esses pontos que a gente pegou? Nem dano. E vamos... Bater naquilo alossauro, cara. Acho que vai dar boa, hein? Vamos lá. Coloca, coloca, coloca. Muito ponto. Ih, vai desmaiar. Desmaiou. Caraca, velho. É que ele apanhou o do alossauro. Põe no rock direito um pouquinho. Ah, esse abisalossauro nem tanto. Ô, bicho. Acorda aí, cara. Olha lá. Ô, não. Saiu um, cara. Ah, cara. Olha isso, galera. O Boranx não tá pegando a flecha. Ô, Boranx. Nossa, tá. Eu vou tirar. Opa. Eu coloquei errado, já. Vamos fazer assim, galera. Nossa, tá que nem aquele dia, galera. A gente levou tanta porrada do Rock Drake, que a gente tá levando o Torpor por muito tempo, velho. Lembra quando aconteceu isso? Ó, já tá dando 33 milhões. Já tá dando bem mais alto. 50, na real. Olha lá. 50 milhões, galera. É, tá com dano bem mais alto. Só que ainda não é o melhor dano, né? Olha o tanto de porrada que a gente tá dando pra matar o bicho, cara. Calma aí. É que tá pegando a maioria aqui, né? Ó lá. Galera, eu acho que a gente tá dando mais ou menos 1 bilhão dano por ataque. E é muito pouco. Assim, tem a diferença que ele ataca rápido, né? Mas, mesmo assim, não é tão mais rápido, cara. É só um pouco mais rápido. Tá triste. Tá triste. Vamos continuar aqui. Nossa, eu tô mais rápido que meus ataques. Olha lá. Eu ataco. Eu passo os ataques e eles ficam pra trás. Bizarro, cara. Vamos continuar aqui, então? Eita, o que aconteceu aqui, velho? Ficou preto. Nossa, cara. Tá. Eu queria enfrentar alguns bosses pra farmar o XP ali rapidão, né? Pra colocar o level máximo ainda. Eu acho que eu consigo dar pelo menos uns 3 bilhões, cara. No máximo ali. Por ataque. Mas ele ataca rápido. Então, vamos considerar ali. Vamos considerar um pouco mais, né? É interessante. É interessante, cara. O barulho não é tão ruim assim, não. Nossa, cara. Uma... Esse boss aí. Esse boss, ele mata rapidinho. Rapidinho. Ele mata na montaria, cara. Então, eu nem vou tentar, galera. Nossa, e tem vários, cara. Tem vários. Eu não vou tentar porque, galera... Esse boss é pra galera que tá iniciando, né? Galera que tá nessa classe. Eu não vou matar porque é errado. Tá, tem mais um. Ah, esse aqui é um abismo, cara. Esse aqui é o boss abismo, galera. Do Aragis. Bem fácil de matar ele. Galera. Basicamente, chegamos aqui no Fenrir. Eu vou colocar mais esses 6 pontos aqui. Ah, sai daqui, velho. Não, 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 não. Caraca. Não, não pega no Fenrir. Aí. Não pegou, eu acho. Caraca, eu tomei um susto, velho. Galera. Daria ruim se ele... Ah, cara. Eu queria bater no Fenrir com a vida cheia. Eu vou correr um pouco. Nossa, galera. Cheio de bicho aqui. Eu vou correr um pouco, velho. Nossa, cara. O que que tá acontecendo? Tá. Eu vou usar o... O XP aqui, né? Vamos ficar no mais forte. O possível aqui, galera. Pra enfrentar aqueles bichos lá. Mais 94 pontos. Vamos colocar somente de dano. E só bora. Eu espero... Eu espero de verdade que dê boa. Coloca, coloca, coloca. Aí, boa. Vamos... Vamos tirar isso aí. Nossa, aí, foi, foi. Primeiro agora. Uma flechinha. E agora? Qual o dano será que eu consigo dar aí? Eu acho que vai dar boa. Ó, bicho tem 3 bilhões. Nossa, eu nem dei dano. Eu nem dei dano nele. Ele me matou na montaria. Eu buguei, cara. Eu buguei ali, galera. Tá. Eu vou voltar lá. Já volto. Já vou voltar, já volto, né? Galera. O dragão... Tá brigando com o Baryonyx. Nossa... Cara, o dragão desmaiou o Baryonyx. Eu vou desmaiar o dragão? Só pra eu pegar o... Ai... Não desmaiou? Por quê? Nossa, ele não tá desmaiando, cara? Cara... Ah, tô com flecha errada. Sou burro demais. Não, 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 não. Vou morrer e volto, cara. Vou morrer e volto. Aí, adeus, dragão. Adeus, dragão. Tá, vamos pegar lá. Caraca, velho. Eu... Eu... Joguei com flecha errada toda hora, cara. Aí, boa. Vamos bater nesse dragão rapidão. Cara, mas o dragão bugou, galera. É a única coisa que eu consigo imaginar. O que que eu droppou ali? Ah, tem no Teco Zero. Tá. Costume, na real. Ó, vamos só destruir o dragão aqui, ó. Olha isso, galera. Eu acho que eu dei uns 2.5 bilhões ali. Mas, assim, 2 é muito ruim, cara. Comparado a Mantico é, né? Isso aqui não é nada. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá com 7.3. Dropa, 5. 5.8. Olha, vamos dizer que é quase isso, galera. Uns 2. Quando pega em cheio, eu acho que é uns 2 mesmo, cara. 2.5 bilhões. É muito pouco, cara. É um bicho muito fraco. Muito fraco. Comparado dos outros. Cara, eu achei que ele seria melhorzinho por ser um Baryonyx, galera. Assim, um Baryonyx, velho. Puxa o top e tal. Na minha visão, é rival do Carno, né? Topzera, cara. Tem o destino do Carno ali. Muito massa. Só que só 2, cara. O Carno é... Eu acho que é bem mais forte. Não me lembro. Cara, eu do meu Carno. Não me lembro, velho. Exato. Velho, era pra ter mais alguns bichos aqui, hein? Hum, calma aí. Eu vou tirar o Turpor de volta. Caraca, galera. Agora que eu vi que estamos só com 70 flechas. 77 flechas. 78, na real, né? Pô, eu fiquei lento por quê? Ah, fiquei rápido de volta. Legal. Caraca. Tá, vamos ver aqui mais um bicho. Mais um bicho. Aqui, ó. Perfeito, galera. Sai, sai. Ó. É, acho que foi esse a média do dano, galera. Tá. Vamos só... Destrói. Aí já era. Topzera, cara. Topzera. Vamos correr. Pra cá. Corre, 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 corre. Vamos chegar lá, lá, no abertão. No campo lá da frente. Lá mais perto do deserto. Corre. Vamos muito longe, cara. Eu quase não vou pra lá. Nossa, tá. Tem o Naraka, sei lá, Naka. Esse bicho mata a montaria, cara. Eu acho um saco esses bichos que matam a montaria. Sério, é muito chato, cara. Muito chato, velho. Opa, até ficou mais bonito o céu, hein? Legal. Até fiquei preso. Fiquei preso. Fiquei preso! Ah. Aí deu hit aqui no meu Baryonyx. Nossa, galera. Galera, é o seguinte. É... Domei outro Baryonyx aqui. Domei outro. Level 300 tava lá. E por uma sorte do destino, o outro 300 aleatorizou o status e ficou melhor que o nosso outro que a gente tinha, cara. E incrivelmente. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Cara, eu fiquei muito bravo porque, velho, a gente tava farmando ali no pique, né? Caraca. Tá, vamos colocar somente ponto em dano aqui. Não sei se a gente já tava com o máximo. Acho que já tava, né? Acho que já tava com todos os pontos aplicados lá, galera. Mas qualquer maneira a gente vai estar aqui também. E é isso. Cara, esse Baryonyx aqui, assim... Em questão de vida, ele é bem melhor que o nosso outro lá que a gente tinha. Dano é... Pouca coisa é melhor. Mas é melhor também. E é isso, cara. Baryonyx aí, infelizmente, não é lá essas coisas. Só que já é melhor que muito bicho abis. Melhor que muito bicho abis mesmo, cara. Pelo menos é um bicho daorinha, cara. Assim, é daorinha. Daorinha. Sabe? Nada demais. Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe aqui no outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. E tchau, falou aí. Até mais.